oi é gente eu sou assim eu vou jogar esse jogo que chama super market shriek é foi um amigo que me indicou nunca jogou esse jogo já começou no choro é brabo aqui em nunca esse jogo não assistir gameplay de nada então não tenho a menor noção de como que vai funcionar esse jogo mas desde já quero agradecer a vocês que sempre estão aí no canal deixe um oi deixe um like deixe um comentário né é bem legal ver a interação de vocês caramba é pra quem quiser saber eu tô jogando isso em xbox deixou só ah tá é eu acho que não tem muito esquema diferente peraí rapidão incrível negócio aqui mas acho que meu deus do céu que jogo doido cara já começou uma primeira começou no choro depois uma gritaria e aí e aí e aí e aí e aí gritar tá meu deus que é isso grite igual bode meu deus melhor eu com essa voz rouca jogando isso aqui caramba mano que jogo engraçado velho melhor eu aprender a dirigir com isso aqui né caramba eu já comecei ganhando conquista meu deus caracolândia da conquista hein quem já teve lá comenta aí por favor nos comentários vou ter que entrar aqui né e lá vamos nós percurso de obstáculo meu deus que pressão e aí eu não sei fingir isso não gente e aí cara sem barbeira total mano até pegar a manha para se dar conta de controlar o caraca a manha dos controles aqui tem um esquema muita pressão eu não dou conta de jogar jogo assim não é isso meu deus coitado do cara nossa esse jogo literalmente é da crackolandia mesmo da gamerscore porque olha aí já foram duas conquistas vamos ver se eu consigo virar aqui bonitinho meu deus eu achei que eu ia ser cortada ali meu deus é muito difícil controlar cara isso é muito barbeira mano meu deus sem comentário né gente sem comentário sem comentário olha a cara dos caras gritando do lado de cá do lado da tela tem um berrante um berrador ali nosso e aí na a o cara errando, meu Deus cara, achei que não dá pra passar aqui não nossa foi por pouco ó, pera aí, aqui vamos agitar primeiro um minutinho, sempre meu Deus tem que vir pra não chorar que é muito noob meu Deus do céu como eu fui noob mas a gente vai devagar a gente vai pegar na mãe ó eu vim aqui feita de cor ó, vamos com calma que aí dá pra ir ó, agora vai, hein meu Deus, eu até deu uma paradinha aqui pra não ter nem perigo Jesus amado eu pensei que não consegui nunca agora entendi porque que meu amigo me mandou jogar isso, gente outra conquista outra colando, hein meu Deus do céu esse jogo é muito doideira, cara ó, eu vou deixar aqui no final desse vídeo as minhas redes sociais se você quiser me seguir no Instagram e no Facebook e muito obrigado pra você que sempre aparece aí no canal um beijo da cena um beijo da cena e aí e aí